Música Vou me esconder nesse lugar Pra onde foi aquela menina Virei um gato Daqui quero escapar Encontrei uma varinha Dá pra me fazer uma magia Vou pegar essa garota Já tem uma galinha e também um gato Agora eu vou ter um sapo Meu plano não dá errado Agora você que vai virar um sapo Um sapo, um sapo Um sapo, um sapo, um sapo Um sapo, um sapo Quero logo virar Mano, alguém me ajuda, não quero ser gato Deixa que eu te ajudo rápido Muito obrigado Agora eu tenho que ajudar a Maria, Maria, Maria Tô livre e obrigada, amiga Amiga, amiga Música Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Transcrição e Legendas por Quintena Coelho